E aí pessoal do canal Tecnodia, nesse vídeo mais uma dica aqui no iPhone mostrando como comprar o armazenamento aqui do iCloud, que é o armazenamento da Apple mesmo. Vem comigo que eu vou te mostrar como fazer isso, já dá o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Para você aumentar o armazenamento do seu iPhone, comprando espaço no iCloud. Você vai vir nos ajustes, desce aqui e vem na opção que está aqui o seu nome, que é a primeira opção, ID Apple. Tem o iCloud que é grátis, que é 5 GB. No meu caso aqui eu já tenho os 5 GB utilizados. Se quiser comprar mais, ele oferece aqui R$ 4,90 por mês, se não me engano é 50 GB. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, é isso mesmo, 50 GB. Daí tem aqui 200 GB e 2 TB. Aí você pode vir aqui e fazer o upgrade do iCloud. E aí faz a compra, coloca o seu cartão, faz a compra ali e aumenta o espaço, o armazenamento do seu iCloud. Beleza pessoal? Espero que tenha gostado da dica, dá o like, se inscreve, ativa as notificações do canal, compartilha com outra pessoa esse vídeo. Até a próxima.